Também aqui constar, tendo em vista que, como se fosse na tribuna, viu Wagner, constar minhas palavras, para que sejam constados em diário oficial, que ontem nós estivemos visitando o 8º Distrito Naval, aqui em São Paulo, o 8º Distrito Naval é comandado pelo contra-almirante Antônio Carlos Soares Guerreiro, e ontem nós recebemos a visita aqui do comandante da Marinha do Brasil, o almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, que veio acompanhado do almirante de esquadra Zamprônio, que foi nosso Eliseu Zamprônio, que foi o nosso antigo comandante aqui, também no 8º Distrito Naval. E com mais alguns almirantes, nós estivemos no Palácio do Governo ontem, em visita ao senhor governador de Estado, tendo em vista que o almirante da Marinha veio aqui trazer algumas propostas, porque a Marinha tem a pretensão de aumentar o efetivo operacional de suas tropas em São Paulo, além de fazer aqui também, instalar uma escola de aprendizes marinheiros e fuzileiros navais. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido do apoio à Marinha do Brasil, no sentido de trazer, no mínimo, mais uns 500 empregos aqui à cidade de São Paulo, e também reforçar a parte de segurança nacional, com o emprego da Marinha, principalmente no nosso litoral, exclusivamente no litoral, e com destaque também, principalmente, ao Porto de Santos. Então, eu quero agradecer ao governador ontem pela recepção, e mandar um abraço especial ao almirante de esquadra Leal Ferreira, ao nosso almirante guerreiro, comandante do 8º Distrito Naval, e ao almirante de esquadra Eliseu Zamprônio, que esteve conosco também, a todos os amigos da Marinha. Aproveitando também essas palavras, eu não posso deixar, antes de fechar essa sessão, de solicitar ao senhor governador de Estado, tivemos ontem, novamente, conversando esse assunto, aproveitamos a oportunidade para falar sobre o reajuste da Polícia Militar, um reajuste para os funcionários públicos, e sentimos que, sentimos uma coisa bem positiva, no sentido de que haverá, possivelmente, um reajuste esse ano. Eu espero que seja um reajuste adequado e um reajuste real, porque há três anos a nossa Polícia Militar está sem qualquer reajuste salarial. Aproveitei também para dizer da necessidade da abertura de um concurso para os oficiais músicos da Polícia Militar, tendo em vista que nós estamos com, claro, de dez tenentes músicos lá no Corpo Musical, e a nossa Corporação Musical da Polícia Militar está praticamente quase parando por falta de oficiais. Então, urge a necessidade, é urgente, de abrirmos um concurso para dez tenentes músicos da Polícia Militar. Então, eu agradeço a todos, agradeço ao governador, e estamos aguardando aí ansiosamente a anunciação, para o mais rápido possível, de um reajuste para a Polícia Militar. Como foi pedido o levantamento da presente sessão, senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, a hora regimental, sem ordem do dia, lembrando-os, ainda, da sessão solene a realizar-se hoje, às 20 horas, com a finalidade de comemorar o dia da liderança jovem. Mais alguma lembrança, Ricardo? Mais nada? Alguém tem mais alguma coisa? Então, eu agradeço a todos por essa semana, tenham um ótimo final de semana, aos que nos assistem também pela TV Assembleia, um excelente final de semana, está levantada a sessão.